Considero as depressões como períodos de transição, disse um colega mais idoso. Encaro minhas épocas de abatimento como uma preparação, um tempo interior de crescimento em mudança, mesmo que eu não esteja consciente do que acontece dentro de mim. Nem sempre, porém, pensei assim. Eu costumava ficar apavorado quando entrava em baixo astral e nessas ocasiões questionava tudo em que acreditava. Duvidava de mim mesmo e de minhas capacidades, minhas opiniões e valores, de meus amigos e meu chefe. Nada escapava desse doloroso questionamento. Eu tinha certeza de que ia enlouquecer. O sofrimento era tão insuportável que eu sentia vontade de beber, trabalhar até cair, fazer mais sexo, qualquer coisa, para me distrair da angústia. Hoje, quando entro em períodos de abatimento, tenho uma atitude mais tranquila. Penso na depressão como parte de um ciclo natural. Tal como a natureza tem primavera, verão, outono e inverno, eu também tenho períodos em que troco antigos crescimentos interiores por novos. Simplesmente aguento meus dias cinzentos, sabendo que o sol brilhará de novo, que as folhas voltarão às árvores depois do inverno, sendo parte do mundo natural à minha volta. Eu também tenho estações de alegria e tristeza. Hoje, lembrar-me-ei de que meus períodos de tristeza são tão naturais como os de entusiasmo. Não me deixarei dominar pelas depressões ou exagerarei seu significado. Suportarei com a paciência, sabendo que tudo que enfrento passará com o tempo. Depressão e desespero, página 126 do livro O Lago da Reflexão, de Liane Cortes. Se gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Seja membro do nosso canal e ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Espiritualidade, literatura, música, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Não me deixarei dominar pelas depressões ou exagerarei seu significado. Suportarei com a paciência, sabendo que tudo que enfrento passará com o tempo. Tchau!